A sessão da última quarta-feira começou com a tribuna popular, em que lideranças comunitárias se pronunciam no plenário sobre questões do seu bairro. O participante foi o Alisson de Souza, que defendeu benefícios para o Conjunto Liberdade. A Praça do Liberdade estava às escuras, devido a das 12 lâmpadas, das 15 lâmpadas da praça, está apagada. A semana passada foram recolocadas essas lâmpadas. É uma boa, porque tanto é bom para o esporte, como é importante para a segurança. O Liberdade hoje, ali em frente à drogaria Liberdade, está aqui que não passa mais nada, nem carro, nem moto, de tanta buraqueira, de tanta água jogada na rua. E eu gostaria de solicitar, através da Secretaria de Transporte Público, nosso prefeito, que ele se comprometeu a nos ajudar, para que ele olhe com mais carinho, com mais amor, por liberdade. Após a tribuna popular, a sessão passou ao pequeno expediente, que é dedicado a discurso dos vereadores. O primeiro da série foi o vereador Ricardo de Dodoca. Na última quinta-feira, vereador Jados, a gente teve o prazer de estar ao lado do prefeito Francisco José Júnior, o mesmo está inaugurando a usina do, do, a usina lá na UPA do Oxigênio. Uma usina lá na UPA do Belo Horizonte, do Oxigênio. E essa usina, vereador Jados, novos vereadores, o Vantanzim, vai diminuir para a prefeitura, o custo de 700 mil reais, com essa usina que foi instalada no Oxigênio, lá no bairro Belo Horizonte, e vai abastecer o SAMU e a várias ambulâncias que precisaram de oxigênio na cidade de Mossoróia, uns hospitais. No município comprar, foi montada a usina do oxigênio lá. Iria dar os parabéns aí ao prefeito, a toda a IPE dele, por ter bolado essa ideia muito boa, e vai diminuir 700 mil reais, mês, para a cidade de Mossoró, e vai ajudar em outras áreas de saúde. Já o vereador Soldado Jadson, também se pronunciou na tribuna. Inauguramos há cerca de três semanas, a base integrada lá no conjunto Van Rosado. É uma unidade importante para aumentar a segurança naquela região, dar uma resposta mais rápida e mais eficaz aos moradores. Nós, desde o ano passado, que vínhamos realmente trabalhando pela aquisição daquele módulo habitacional, tentamos a reforma da base da ROCAM, infelizmente, se tornou inviável, e, para que a população daquela localidade não ficasse desguarnecida, entramos em entendimento com a Prefeitura Municipal, e o prefeito atendeu, acatou e adquiriu os módulos habitacionais, que já foi instalado ali na Praça do Van Rosado. Então, nós temos lá aquela BIC, que já está em funcionamento, sendo a única BIC, inclusive, da cidade de Mossoró, que está equipada com vídeo monitoramento. Através daquela base, nós conseguimos também instalar na base o sistema que monitora não só o Van Rosado através de uma câmera, mas também mais cinco pontos na cidade de Mossoró em tempo real. Ou seja, há uma tecnologia muito boa, e aquela câmera atinge um diâmetro de visão de cerca de quatro quilômetros, o que é muito bom e importante. Ela é equipada com rádio de comunicação, temos um telefone lá para a população ligar, e sempre está guarnecida por guardas municipais, policiais e militares em uma viatura diária. O último orador a discursar no pequeno expediente foi o vereador Alex Moacir. Há pelo menos 20 dias, tenho cobrado constantemente a questão da ampliação do serviço de carro-fumaça aqui na nossa cidade. E na última semana, recebi comunicado da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, que o serviço ia ser ampliado para mais nove bairros. Eu agradeço, parabenizo a Prefeitura por estar ampliando esse serviço, mas também peço que esse serviço, vou continuar cobrando, seja estendido para toda a área urbana, porque nós vivemos uma epidemia dessas viroses, zika vírus, dengue, chikungunya, são muitas as pessoas que estão sendo acometidas dessa virose, e muitos idosos, inclusive, estão falecendo. A sessão continuou com os pronunciamentos no grande expediente, no qual os vereadores debatem entre si, e terminou com discussão e votação de projetos, requerimentos e indicações sobre temas diversos de interesse de Mossoró.